Fala, meu santo e minha santa. Deus abençoe a sua vida, o seu dia, a sua história. O santo de hoje é São João Eudes. Que história é incrível. Já peço a você, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com outras pessoas depois, para que a fé católica chegue a muitos lares e muitos lugares. O santo deste dia foi definido por São Pio X como autor, pai, doutor, apóstolo, promotor e propagandista da devoção litúrgica aos Sagrados Corações de Jesus e Maria. São João Eudes nasceu na Normandia em 1601, num tempo em que o século XVII estava sendo marcado pelo jansenismo, quietismo e filosofismo. Ao viver numa família religiosa, João estranhou quando, externado seu desejo de consagrar-se a Deus, encontrou barreiras com seu pai que não foram maiores do que o chamado do Senhor. Por isso, com 24 anos estava sendo ordenado sacerdote. Homem de Deus, soube colher e promover os frutos do Espírito Santo para a época, tanto assim que foi importantíssimo para a renovação e formação do clero, evangelização nas massas rurais e difusão da espiritualidade centrada nos corações de Jesus e de Maria, a qual venceu com o amor afetivo de Deus as friezas e tentações da época. São João Eudes, com suas inúmeras missões e escritos, influenciou fortemente todo o seu país e o mundo cristão. Depois de fundar a Congregação de Jesus e Maria, os Euditas, ao lado do ramo feminino chamado Refúgio de Nossa Senhora da Caridade, São João Eudes, entrou no céu em 1680 e foi canonizado em 1925. Meu irmão, minha irmã, compartilhe este vídeo com outras pessoas, para que a fé católica seja propagada, divulgada e que cheguemos em muitos lives. São João Eudes, rogai por nós.